Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos aí fazer o olho da bandeira da China. Foi um comentário que vocês deixaram no último vídeo, então se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, fala aí a bandeira que vocês querem que eu faça. E gente, esse foi um dos olhos mais lindos que eu consegui fazer. Então, bora começar. Eu já fiz toda essa base, e essa base aqui eu fiz tutorial de como vocês podem fazer, vai sair aqui no canal. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, no caso, a caneta de feltro. Eu peguei a régua de círculo e a gente vai fazer uma base vermelha. Porque essa bandeira só tem duas cores, vermelho e amarelo. E nós vamos respeitar, e o olho só vai ter essas duas cores, vermelho e amarelo. Então, a gente vai selecionar, eu pego ali a bandeira, vou no seletor, e aí, no caso, eu seleciono. Então, nesse caso, eu fiz, eu fui tentando fazer de pouquinho a pouquinho, e por fim, eu me rendo e faço tudo. Mas se vocês for fazer, faz todo o círculo, depois diminui a opacidade e tira o excesso. É bem mais rápido, vocês vão passar menos nervoso. Porque aqui, no caso, eu fiquei tentando fazer, e as bordas também, eu fui tentar ser bem detalhista nessa edição. Então, basicamente, é isso. Então, vocês vão fazendo isso. A caneta que eu tô usando aqui é o caneta de feltro, porque eu gosto do acabamento que o caneta de feltro tem, que é bem certinho. Depois que eu apaguei, desliguei a régua, e pra vocês desligarem a régua, vocês vão ali na régua, seleciona. Quer tirar? Vai na régua e clica em off. Que aí, ele vai tirar, tá? Porque ele não sai assim sozinho. E aí, o que que vocês fazem? A gente vai pintar toda essa borda aqui. Eu tentei fazer de tudo pra tirar a base preto que eu coloquei. Mas é importante a gente fazer essa base de preto. Mas eu nem vou me aprofundar muito nisso, gente, porque eu vou fazer um tutorial de como vocês vão fazer um olho nesse estilo que eu fiz. Pra gente fazer os olhos aí, conforme as bandeiras. E antes que vocês digam, eu vou fazer do Brasil, tá, gente? A gente preferiu que você vai ser o próximo, porque assim, não tem como não fazer, né? A bandeira do nosso país. Mas aí, eu fiz a borda vermelha. E com o pincel de círculo, eu fiz um núcleo amarelo. E aí, eu fui colocando. Eu ainda tô testando. Então, eu aproveitei que eu tava fazendo esse olho pra testar. Então, até a gente chegar no resultado final, eu vou fazer alguns testes aqui com vocês. Eu vim com arrastar e vim com esse simetria, que é um pincel, onde a gente faz uma coisa de um lado e faz em todos os outros. Eu não gostei, sabe, gente? Eu tentei de todas as formas que vocês podem imaginar. Mas eu ainda não encontrei um ponto que eu gostasse nesse estilo aqui que eu tô fazendo, sabe? Então, eu acabei cedendo pro manual. Mas eu não cortei essa parte aqui pra vocês verem como que fica. Porque vocês podem fazer no estilo simetria. E vocês podem escolher outros pincéis. Aqui, ó, eu testei o pincel óleo, cabelo, né? Pra cabelo. E aí, ele dá esses efeitos aqui que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu fui na camada. Eu clonei a camada. Porque eu vi que a parte de baixo preta tava aparecendo. Eu clonei a camada pra não ter esse problema. E aí, eu fui fazendo um teste. Eu fiz um teste da régua de deixar no meio. Que esse aí foi um dos últimos. Que foi o que eu mais gostei, assim. E aí, o que você fazer embaixo vai refletir em cima. Eu gostei. Sabe, assim? Então, eu faço aqui pra vocês verem, testar. E ver se vocês gostam. Mas aí, no caso, eu tirei. E aí, eu fui fazendo outros efeitos mais manualmente. Aqui, é tudo um teste. Como vocês podem ver. E agora sim, eu vou voltar tudo. E aí, eu vou fazer do jeitinho que eu quero. Vou, baixei aqui. No caso, eu tô apertando o botão de voltar. Por isso que tá aparecendo assim, do jeito que vocês estão vendo. Mas aqui, no caso, sem pincel e sem nada, eu fui fazendo manualmente. O pincel que eu tô usando é o pincel óleo de cabelo. Já tem no próprio Ibis Pente. Então, é só vocês procurar. Tá escrito óleo entre parênteses e cabelo. É esse pincel que eu usei pra fazer essa parte de dentro do olho. E aí, eu queria fazer algo que lembrasse a pupila. E pra mim, o efeito que esse pincel causou foi muito parecido com o efeito, né? Da parte de dentro do olho humano. Então, fui nessa. E aí, eu ainda tinha na minha cabeça que eu queria colocar as estrelas. E no final das contas, eu consegui fazer e colocar as estrelas. Aqui, nessa base vermelha, eu acabei tendo que reforçar. Pra dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. E aí, eu fui corrigindo. Depois, eu vi que tava muito núcleo, né? Tava muito dentro. E aí, eu fui expandindo um pouco mais com o amarelo. E aí, vocês podem fazer tudo com o pincel. O pincel que eu tô escolhendo, né? Que eu usei, é o olho. Mas, eu estou na função de arrastar. Se vocês olharem aqui embaixo, ó. Tem, tá vendo? Uma mão com... Tipo, com um dedo assim. Essa é a função arrastar. É importante especificar pra vocês conseguirem fazer. E se vocês fazerem, me marca, tá? Porque eu quero ver. Eu adoro ver o que vocês criam também. E aí, a gente tem essa base que vocês estão vendo. E depois disso, eu vim com a régua, né? De círculo. E fiz o núcleo preto, né? Que é a bolinha de dentro do olho. E aí, não tem segredo. Vamos lá. Pega uma cor azul preto. E aí, eu fiz. Eu fiz um pouquinho maior. No caso, eu tinha feito uma vez aí. Ficou desse jeito. Depois, eu reforcei. Fiz um pouco maior. E aí, a gente já tá conseguindo ver o formato. Eu vou colocar algumas luzes e sombras. Que vai fazer total diferença. E aí, a gente tem o núcleo. Tem a cor amarela. Tem a cor vermelha. E agora, a gente vai fazer... Colocar no adicionar. E aí, eu vou colocar alguns detalhes. E aí, aqui tava no preto. Eu coloquei no branco. E aí, eu coloquei esse aqui pra fazer esse efeito. Eu usei o caneta desvanecer. Tá logo ali no começo. E aí, pra não ficar marcado. Eu vim com desfoque. Pra dar esse brilho aí que a gente tá vendo. E aí, gente, vem a cereja do bolo. Que pra mim foi o que mais fez um diferencial. Que aí, eu vou lá embaixo. Eu vou caçar o pincel de estrela. Tem no próprio bispente. Então, eu catei aqui o estrela. Tá lá embaixo. Peguei a cor amarela. Vi ali como que é a estrela. E aí, é uma estrela grande. E quatro estrelas pequenas. E foi isso que eu fiz. Eu peguei uma estrela grande. E coloquei quatro estrelas pequenas ao redor. Que é exatamente ali a bandeira. Depois disso, eu criei uma nova camada. Subi lá em cima. E aí, a gente vai fazer só o retoque da parte de cima aqui do olho. Que ficou bem superficial. Então, eu peguei um seletor com um pincel desvanecer. Que tem no próprio bispente. A gente vai fazer essa base aí, ó. Só pra ficar com um acabamento. Tá vendo? Porque o acabamento dele não tava muito bom. E aí, eu passei. Olha como que o acabamento ficou bem melhor. Aí, eu vim também com a cor branca. Pra tirar esses detalhes aí. Que tava falhando. E esse aí, gente. Foi o olho. E aí, ficou simplesmente sensacional. Eu gostei bastante. Pra mim, do primeiro que eu fiz. Pra esse, evoluiu assim. Um milhão de vezes. Eu gostei muito. Dependendo da... Coloca aqui nos comentários. As bandeiras que vocês querem. Porque se vocês gostarem. Eu vou adorar continuar fazendo. Porque é muito satisfatório. Ver um olho. Ser exatamente como uma bandeira. Tipo, é sensacional. Experimente se vocês puderem. Se inscreva no canal. Entra aqui que tem vários tutoriais. E vários outros vídeos nessa temática. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.